E aí, pessoal, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Navarro Hobby Drone. Pessoal, hoje nós vamos ler algumas mensagens aqui, ó. Duas mensagens, dois pedidos de voo que a Tebora, escrita do canal, e também o Igor, que também é inscrito aqui do canal Navarro Hobby Drone, eles pediram aqui nos comentários aqui, ó. Olha o que ela disse. Olá, Navarro! Poderia fazer uma atualização do Residencial Versace? Estamos todos próximos a entregas das chaves e bem ansiosos, é, não é pra menos, né, Débora? E também o Igor, também Roberto escreveu aqui pra nós, ó. Boa noite! Poderia fazer uma atualização do Residencial Versace para nós moradores? É claro que sim! Nós vamos responder. Sim mesmo, lá foi. Vamos responder também agora o Igor. Vamos responder o Igor, dá um like aqui. Certo, Igor? Vamos lá? Show, né, pessoal? Ó lá. Claro que sim, estamos subindo o drone neste momento. Bora de voo. É isso aí. Então vamos lá. Vamos lá pra mais um voo. O nosso FIM X8 SE. Atualização do Residencial Versace. Chique demais. Vamos lá, pessoal. É, pessoal. Vamos começar com mais um vídeo aqui no canal Navarro Hobby Drone. E eu já quero trazer pra vocês essas imagens aqui, pessoal, ó. Ó, tô derivando o drone pro lado direito. Tá vendo ali, ó, aquele comércio ali, ó. Ali, ó. Amarelo e vermelho. Vamos baixando o drone aqui. Eu estou falando, pessoal, da pizzaria a melhor... Pera lá, deixa eu falar direitinho. A melhor pizzaria de Guaianazes e região está aqui, pessoal, ó. Dando zoom, aquele zoom que só você conhece. Pizzaria Soberano, pessoal. É, nós vamos começar esse voo falando da pizzaria Soberano. Aqui de Guaianazes, a melhor, viu? A melhor. Qualidade e preço. E o telefone é bem facinho. Anota aí, ó. O WhatsApp é 11, São Paulo, 9, 3011, 3012. É fácil demais. Pizzaria Soberano. Pizzaria Soberano, o melhor da região. Tô tirando zoom aqui, ó. Por que, Naval, você começou falando da pizzaria Soberano nesse voo? Por que a pizzaria Soberano é vizinha aqui, ó, desse grande empreendimento, o Residencial Versace. Então, os futuros moradores já têm aonde pedir a sua pizza. Pertinho aqui da sua casa, né? Liga lá, 11, 9, 3011, 3012. Pizzaria Soberano. Tenho certeza que o meu amigo Erickson vai te atender aí de uma forma especial, como sempre. Tá certo? Um abraço pra todos da pizzaria Soberano, tá bom? E nós chegando aqui, ó, já derivando o drone pro lado direito, né? Bem pertinho aqui da pizzaria Soberano, ó. Guaianazes região. Faz um pedido lá na pizzaria Soberano. Vocês vão ver o que eu estou falando, tá? Não vão se arrepender. Enquanto eu estou trazendo o drone pro lado direito, vocês vão visualizando aí, ó, este lindo empreendimento, pessoal. É, estamos falando aqui do Residencial Versace. A pedido dos nossos inscritos, estamos trazendo essas atualizações pra vocês, tá bom? Aqui é o primeiro voo aqui no Versace em 2024, né? E olha, ficou lindo demais, pessoal. Lindo demais esse empreendimento. Vocês sabem que nós estamos acompanhando esse empreendimento desde o Alicerce. Eu vou colocar aí, pedir pra produção colocar os vídeos, né? Os voos que a gente fizemos, um trechinho, né? Um trechinho somente dos voos que nós fizemos aqui desde o Alicerce, do Versace, né? E esse empreendimento ficou muito bacana, pessoal. Abrilhantou ainda mais a nossa querida Zona Leste aqui, nossa querida Goianás. Que show, né? Que bacana que ficou este empreendimento. Então tá aí, estamos atendendo aí os pedidos dos nossos inscritos. E olha, fazer um comentário aqui, pessoal, particular. Ficou lindo, ficou lindo. É claro que ainda não foi entregue, né? Mas está pertinho pra ser entregue. Os moradores aí, os futuros moradores, coloque aí nos comentários qual é a data prevista, tá? E por gentileza nos avisem aqui. Avisem aqui o canal Navarro Hobby Drone no dia da inauguração da entrega aí, né? Vocês vão pegar as chaves aí. Acredito que possa ter algum evento da entrega dessas chaves. Mas avisem aqui porque eu quero fazer essa cobertura e trazer aqui pro canal Navarro Hobby Drone. Conto com vocês aí, tá bom? Está nos notificando sobre a entrega das chaves, não é isso? Estou trazendo o drone aqui, ó. E olha a entrada aqui, que bacana. Eles ainda estão finalizando, né, pessoal? Mas a entrada aqui ficou coisa mais linda, tá? É 2.500 metros de área verde. E um bosque privativo. É chique ou não é? A capa aí ficou bem certa, né? A capa do vídeo, né? Chique demais, chique demais. Parabéns aí os moradores, né? Os futuros moradores do Residencial Versátil. Aqui eu acredito que seja o salão de festas. Deixa aí no comentário se realmente é o salão de festa. Tá bom, pessoal? E aí, ó, levantando o gimbal aqui, agora, trazendo pra vocês. E olha lá, ó. Olha lá, ó. Ó o condomínio lá onde o Navarro mora. Somos vizinhos, hein? Eu quero saber aqui, pessoal, quem vai ser o primeiro pra me convidar a tomar um café aqui no Residencial Versátil. Já que somos vizinhos, né? Não é verdade? Quero ver quem é que vai fazer o convite pra eu tomar um cafezinho juntamente com a minha esposa, né? Pra nós aí se alegrarmos com a vitória. Brincadeira, pessoal. Brincadeira. Mas somos vizinhos aqui. Eu estou muito feliz com esse empreendimento. Muito feliz aí pela vitória, né? Um sonho realizado, né? De cada um dos futuros moradores aí, tá bom? Olha, tá saindo com drone aqui, ó. No zoom out aqui. Vamos fazer um panorâmico. Já finalizando este voo, tá bom, pessoal? Já finalizando este voo e com certeza aí na entrega das chaves, nós estaremos fazendo a cobertura, né? Deste evento aí, a entrega das chaves para os moradores. E, ó, olha que imagem bacana, pessoal. É o condomínio do Navarro e o condomínio Versátil aqui, ó, no panorama. Deus abençoe a todos. Espero que tenham gostado desse vídeo. Fique com Deus e até o próximo voo. Parabéns aí aos moradores do Residencial Versátil. Chique demais da conta. Tchau, tchau, pessoal. Vamos para pouso. Fique com Deus. Fique com Deus.